Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo a gente vai bater um papo sobre Final Fantasy XVI, que está rolando série aqui no canal, tanto aqui no YouTube, quanto na Twitch, quanto na Kik. Se você quiser ajudar o canal, basta você virar membro em uma dessas três plataformas. Ontem a gente sorteou uma chave do jogo e o vencedor foi o Henrique, meus parabéns. Mas no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre algumas coisas que me parecem meio absurdas aqui no Final Fantasy XVI e que, é claro, os grandes influenciadores, a mídia tradicional gamer, a mídia sonista, não vai falar para vocês. E são coisas, na verdade, que estão me fazendo ficar bastante chateado com o jogo, porque, cara, eu estou gostando muito do Final Fantasy XVI, muito. Principalmente por causa da história e naquele vídeo que a gente fez de primeiras impressões da demo, eu disse para a galera que provavelmente a história ia carregar a gente até o final desse jogo aqui, porque Final Fantasy, como a gente sabe, é um jogo de aventura que tem alguns elementos bem simples de RPG com uma música incrível e histórias incríveis e personagens marcantes. E Final Fantasy sempre foi sinônimo de tudo aquilo que a gente tinha de melhor no mercado de jogos em relação à qualidade, principalmente gráfica. E é aqui exatamente onde o Final Fantasy XVI peca. E peca muito, cara. Porque além dele pecar em ter uma baixa qualidade gráfica, ele peca também no framerate que, em muitos momentos, chega a ser irritante. A gente vê que, até quando a gente fala em questões de cenário, geometria, amplitude, é até um detalhamento, é até bonito. Você vê, pô, tem bastante detalhe na grama e tal, em algumas partes do cenário, ter selection aqui até que está ok. Mas, quando a gente vai ver as texturas, muitas vezes são terríveis. E se você der uma olhada ali na frente, por exemplo, onde está a lama ali na terra, você veja que a qualidade é muito, 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 muito baixa. Principalmente quando você se move e você vê o Motion Blur atuando muito mais no cenário do que no próprio personagem aqui. E a qualidade baixa demais. Eu estou jogando aqui no modo... No modo priorizar taxa de quadros, né? Que é o modo 60 quadros, que não pega 60 quadros. O jogo fica ali, na maioria do tempo, entre 40 e, talvez, nos combates, o jogo vai a 60. Quando a gente chega no combate, cara, é bizarro a resolução, como a resolução cai. Se você estiver olhando aqui para aquele lago, você vê que a qualidade ali, cara, me parece, pô, no mínimo, 1080p. Quando você fica parado, você vê que o horizonte, ali naquelas árvores que estão após o lago, ela parece que se acerta, né? Porque disseram que a escolha está usando o FSR1 aqui. Sabe-se lá por que cargas d'água. Mas quando você se move, você vê que tudo fica muito embaçado. A resolução cai bastante, cara. Vamos dar uma olhada no combate. Porque para priorizar os 60 quadros, a resolução despenca. Ó, dá para perceber aqui que fica tudo ultra embaçado. Vejam lá os cenários lá atrás, a grama. Deixa eu dar uma surra aqui nesse peixinho. Mas dá para ver aqui, para priorizar a taxa de quadros, cai bastante. Olha lá atrás como está o castelo ali, ó. É o borrão que fica, né? Uma coisa... Pô, absurda, 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 absurda. É... Para um console de nova geração. É... Para um jogo de nova geração. E... Eu até cheguei a cogitar. Cogitar. É parar de jogar. E esperar a versão definitiva do PC. Eu cheguei a pensar nisso. Porque eu estou gostando muito do jogo. E eu não vou jogar duas vezes, é óbvio. Mas a versão do PC vai demorar muito. Não é para sair. Quando sair, vai sair zoada. Mas eu acredito que pode ser um jogo muito bonito no PC. Muito bonito. Principalmente porque eu acho que o maior pecado aqui em si é a resolução. E aqui o jogo parece que roda até em... Sei lá, 1440p ou 4K no médio. Vamos dar uma olhada aqui no modo qualidade. Para vocês terem uma ideia. O menu tem delay, né? Quando vai ali para a parte do mapa. É... Terrível. Né? Vamos lá. Vamos lá. Modo gráfico. Aqui no modo gráfico. A resolução fica até um pouco melhor. Mas me parece que é tipo um... 4K médio também. Se você for olhar os jogos de PC. Hoje em dia. Vamos dar uma olhada aqui pela cidade. Muita gente está preferindo jogar assim. Né? No modo qualidade. Que talvez até seja melhor. Porque você se acostuma. Mas... Eu acho sacanagem. Né? Até porque o jogo não tem... Ele tem muitos... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o som do jogo. Né? Ele tem muitas coisas aqui que lembram o jogo da geração passada. Né? Quando você vai ver aqui, por exemplo, o número de NPCs. É... Os próprios NPCs. Os próprios NPCs. A qualidade dos NPCs. Objetos na tela. São poucos. Aqui, tudo... Muito simples. Olha a qualidade do NPC. O nosso boneco. Os nossos personagens. Os nossos parceiros. Eles são até bem feitos. Né? Mas... Os outros, não. Por exemplo, quando você entra aqui. Isso aqui lembra muito aquela parte do Witcher, né? Em 9 grade. E... Você nota que o cenário, ele é mais... Talvez ele seja mais detalhado, né? Do que o do Witcher. Mas... Não apresenta uma evolução tão grande. Olha aqui. Cadê as pessoas dessa cidade, cara? Ó. Tem mais casas... Do que pessoas. O jogo também não tem... É... Até onde eu percebi... Mudança climática. Né? Até onde eu percebi, não existe mudança climática aqui no jogo. É... Apenas... Tem algumas missões à noite. É... Ainda não vi chuva também. Talvez tenha mais pra frente. Mas... É... Até agora, não. Então, olha só. Aqui... Esse aqui é um cenário muito bonito. Muito bonito. Mas, cara... É... Esse Motion Blur. Com esse FSR. Mesmo em 4K. Você sente que a parada tá zoada, cara. Tá zoada. E eu acredito que o... O console poderia entregar... Muito mais do que isso daqui. E... Além disso tudo... Né? Eu queria mostrar pra vocês aqui... O Final Fantasy XV. Que é um jogo de... 2016... Talvez. Não tenho certeza de quando é o Final Fantasy XV. Mas ele tá instalado aqui no PC. E ele tá sendo executado aqui em... Background. No meu PC. Com uma RTX 2080. E... Tá rodando em 1440p. E eu quero mostrar pra vocês aqui... Pra ver se vocês notam que... Se evoluiu muito ou não. Em relação... Vamos lá. Já botei o meu controlezinho aqui. E aqui o Final Fantasy... 15. Ele tá rodando em... 1440p. E ele tem, né? A mudança climática, né? Dá pra gente perceber aqui que o jogo tá... À noite. Vamos dar uma olhada ali nos NPCs. Cara, Final Fantasy XV é um jogo que eu... Deixei passar. A galera fala que é muito bom. Mas eu acabei... Deixando de lado. Olha, esses detalhes aqui... Que a gente tem aqui dentro dessa loja. No início do jogo. A gente não tem... Em nenhum lugar... Aqui no Final Fantasy XVI, né? Todos os lugares que eu entrei até agora... Eles são muito, 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 muito simples. Todos. Foda que aqui a porra tá de noite. Acho que já tá até amanhecendo. Então dá pra gente dar uma olhada legal... Na resolução do jogo. Né? Aqui agora jogando na... Em 4K... Eu consigo perceber que 1440p... A tela... A tela é 4K. A televisão é 4K. E o 1440p... Ele... Não é que seja complicado, né? Mas 4K é muito melhor. Hoje em dia, cara... Todo mundo tem... Televisão... Pô, principalmente... Não tô falando do mercado do Bananil. Mas... É... Fora do Brasil... Pô, Estados Unidos... Japão... Todo mundo tem televisão 4K... 120 quadros. Né? E os caras lançarem um jogo... Que não consegue alcançar... 60 quadros... Caindo pra uma resolução... Segundo a Digital Foundry... 720p... Porra... É... Uma foda. É uma foda. Vocês conseguem notar... Tanta evolução gráfica... Assim... No Final Fantasy XVI... Em relação ao Final Fantasy XV... Né? O personagem principal... Aqui o Noctis... Ele é muito bem feitinho... Na minha opinião... Ele é muito bem feitinho... E... Cara... Aqui o jogo tá com Motion Blur... Também, né? Mas ele tá rodando em 1440p... Na resolução nativa... Esse aqui é em 1440p nativo... E você não nota... Óbvio... A resolução caindo... Nas bordas e tal... Vamos botar aqui o 4K... Pra gente ver como fica... 4K nativão... Óbvio... Esse aqui é o 4K nativo... Né? Olha a qualidade aqui do... Do amiguinho dele aqui, ó... Não lembro se é o Ignis... Olha como fica a resolução do jogo... Né? Não tá em 60 quase... É óbvio... Mas olha como fica em 4K... Olha... A definição da imagem... Vamos dar uma andada por aqui... Né? 4K, cara... É muito... Definido... Esse jogo aqui não tem FSR... Não tem... DLSS... Então... Não tem nem como a gente ligar aqui... Uma resolução dinâmica, né? O jogo é... 4K... 4K... Ou 4K real... A iluminação do jogo é muito bonita também... O Final Fantasy... 16... Parece que tá com... Um filtro de cores... De entardecer... Que... Eu não curti muito... O jogo me parece meio escuro... Né? O Final Fantasy XV... A gente sabe que é um jogo de mundo aberto e tal... Mas, pô... Olha a qualidade do jogo... É um jogo muito mais antigo... É muito mais antigo... Será que os caras não poderiam ter feito muito melhor... No Final Fantasy XVI? Por que que ninguém tá reclamando disso? A Square não falou nada, cara... Sobre o patch... Tinha falado que a demo era uma build antiga... E blá blá blá... E... Que na versão final... O jogo ia vir perfeito... E... Não foi isso que a gente viu... Quer dizer... Quem pegou o jogo aí... É... No lançamento... Pô... O cara só se fode, cara... Olha a diferença aqui, ó... Se a gente se mexe aqui... Vou voltar pro 1440p... 1.440p... 1.440p... Olha a qualidade do chão... Como ela não altera... Tanto daqui... Até lá no final do horizonte... É a mesma coisa... Nenhuma coisa... Tudo bem... É uma textura também... Feia, né? Não é... Tudo isso... Mas... É... Comparando com a qualidade que fica aqui no 16... Olha só... Que isso aqui é 1.440p... Olha as árvores... As árvores lá embaixo... Olha no horizonte... Eu não tô... Não tô querendo dizer que o Final Fantasy... 15 é melhor que o... Que o 16, não... É... Em relação a gráfico e tal... Só querendo ver se teve evolução... E... Principalmente criticando... A baixa... Resolução... A baixa resolução do jogo... Olha como é que fica o jogo em 30 quadros aqui, cara... E essa... Essa luz de entardecer... Tudo bem que aqui tá no entardecer, né? Então, ok... Mas... Por exemplo... Assim, cara... O jogo dá até dor de cabeça... De tão... De tão... Bizarro de lento... É... Que fica... Ó... Aqui, sombra... Né... Ambiente oclusion... Cara... Na minha opinião, o jogo... Peca demais, assim... Na questão gráfica... E na questão do... Do desempenho... O que é uma pena... Né... O que é uma pena... Pô... Muito grande, porque... A história do jogo é absurda, cara... Você vai pegar aqui o Final Fantasy... Você vai jogar... Pô... Tem alguns momentos aqui... Que tu fala... Caralho, o jogo é... Porra... É animal... Algumas batalhas aqui... Que são bem maneiras... Né... Mas... Porra... Fica sempre aquela expectativa... Aquela expectativa não... Aquela... Aquele... Aquele sentimento de caralho... Poderia ser muito melhor... Se você pega o Witcher... Para comparar com isso aqui... Porra... É sacanagem, né... Pega o Witcher... Para comparar isso aqui... Não tem nem... Comparação... Vamos voltar aqui para o modo... Desempenho... Olha aqui... O borrão aqui na minha frente... Olha aqui... E eu já venho falando disso... Há muito tempo... No Playstation 5... Que a resolução... Da... Dos jogos... Tá baixa... De vários jogos... Reclamei disso no Horizon Forbidden West... E os caras consertaram... Né... Mas... Se o jogo sai... Os caras... Tudo emocionado... Que hoje tem uma ferramenta incrível na mão... Que é... Porra... A internet... É o Metacritic... É... As ferramentas aí... Online... Que você pode dar nota... Você pode... Fazer review... Expressar a sua opinião... O seu sentimento aqui... É... Sobre o jogo... Os caras pegam da 10... A 10... Qual é a 10? 10... 10... 10... 10... É o que? Tudo perfeito? Não tá perfeito, cara... O jogo tá cheio de... Problema gráfico... Né... Um... O videogame cair aqui em... Ó... Quando eu faço esse giro aqui, cara... Isso aqui é 40 quadros... Parece Motion Blood até pra ver o... O fantasma ali no... No personagem... Então... Porra, cara... Complicado... Demais, assim... É... Eu não vou parar de jogar o Final Fantasy XVI... Ele... Porra... É um jogo que pra mim... Tá sendo muito maneiro... Tá me lembrando muito os Final Fantasy antigos... Assim... Final Fantasy VIII... É... Você sente aquele... Aquela... Pô... Tô jogando um Final Fantasy... Isso aqui é Final Fantasy... Parece Devil May Cry... Mas é o Final Fantasy... E você sente isso... Isso é bacana... É bacana... Mas, cara... É muito... Pouco... É... Em relação... Aos gráficos... Ah... Voltar no gráfico não importa... Porra... Importa, cara... Começa com essa merda, não... Começa com essa porra, não... Né... O jogo... Pô... Tem um cenário bacana e tal... Mas, caralho... Com a resolução... Cara... Às vezes... Sem sacanagem... Às vezes... No cenário... No combate... Parece... Sei lá... 540... P... 480p... 480p... Em alguns combates... É muito estranho... Olha aqui... Aqui... Aqui mesmo... Você vê já... Ah... Os inimigos aqui... Ó... Você vê aqui os inimigos... Adropa... Absurdamente... A resolução... Combagem extrema, né... Também... Pra você... Que curte um... Olha... Olha ali... Atrás do milharal ali, ó... Olha a resolução... Daquilo, cara... Aí quando você sai, ó... Aí ele vai melhorar um pouquinho a resolução... Saiu do combate... Ele melhora um pouquinho... Aí cai os quadros... É... Bizarro... É... Outra coisa também que eu... Que eu reclamei aqui... Quando a gente jogou a versão... Demo... Era... Isso aqui, ó... Embora o personagem se mexa direitinho... Né... Ele não... Não parece que tá flutuando... É... Ok... Isso daqui, né... Essa mobilidade aqui que eles dão pro... Pro... O jogo fica mais responsivo, né... É... Eu... Sempre jogo aqui andando... Curtindo o ambiente e tal... É... Eu acho isso aqui muito zoado... Né... Ele até faz aqui o movimentozinho, mas... É... Isso aqui era algo que... Eles podiam ter corrigido, né... O personagem tem movimentos de subir... Escada... De pegar coisas... No chão... Mas isso aqui é muito suado... E eu não lembro se o Final Fantasy XV tinha... Vamos dar uma olhadinha agora aqui... Aqui o Final Fantasy XV... Olha a diferença dos 60 quadros, cara... Vamos lá... Ó... Não tem... O Final Fantasy XV não tem, ó... Olha isso... Ele até roda... Mas ele faz todos os movimentos pra rodar, ó... Tá um lado e pro outro... Pra cá e pra cá... Tá vendo? Ele não fica rodando... Ele dá até a pirueta se você... Girar muito rápido... Mas de vez em quando... Tá vendo? Então, porra, cara... São coisas... Que... Parece falta de capricho... O Final Fantasy XV... Eu nunca saí dessa parte aqui... Aliás... Na demo... Eu fui além dessa parte aqui... Muita gente diz que é muito bom... Né... E... Como eu tô gostando muito do Final Fantasy XVI... Como eu tô gostando muito do Final Fantasy XVI... Eu tô pensando em jogar o XV também, depois... E aí eu quero que vocês deixem aí... Nos comentários... A sua opinião sobre... O Final Fantasy XV... O personagem é muito bem feitinho, né... O Nox... Ó... Muito bem feitinho... E tipo assim... São coisas que eu não consigo aceitar... Né... Porra... Final Fantasy XV... Em alguns aspectos... Ele pode ser melhor que o XVI... Isso aqui rolou no Play 4... Tudo bem que eu rodava a 30 quadros no Play 4... Mas... Mesmo a 30 quadros... O Final Fantasy XVI pra mim... Ele... Decepciona bastante em questões gráficas... E de framerate... É... Bom... Era basicamente isso que eu tinha pra falar aqui... Eu quero que vocês deixem aí nos comentários... Se evoluiu... É lógico que evoluiu... Né... Você nota que o cenário do Final Fantasy XVI... Ele é bem mais detalhado... Do que aqui... O Final Fantasy XV... Mas... Se vocês esperavam mais... Né... Esse lance da resolução caindo... A Square não falou nada... Ninguém tá falando nada... Será que o jogo vai ficar assim pra sempre? Os caras não vão corrigir... É... O foda é... Porra... Eu vou zerar o jogo... Que os caras não vão ter corrigido... Os problemas gráficos... Né... Cara... É muito complicado... Tá ficando cada vez pior... Quando saiu a demo... Eu falei... Galera... Tá zoado... Tá zoado... O que que o nego fez? Me atacou... Em vez de ir lá atacar a empresa... Falar... Porra... Tá zoado... Cara... A parada tá na tua frente... Você tá vendo que tá zoado... Você tá vendo... Ah não... É build antiga... Foi confirmado... Cientificamente... Que é build antiga... Baltar... Vai melhorar... Caralho... Cara... Cês ainda tão nessa... Maluco... Porra... Cês ainda tão nessa porra... O jogo saiu todo zoado... Igualzinho tava demo... Igualzinho tava demo... E tá aí... Ninguém tá falando porra nenhuma... O único cara que falou alguma coisa... Foi massacrado... Como sempre... Né... Então pessoal... Vou ficar por aqui... Acompanhem a saga aí... Do... Do... Eu nem lembro como é que bate aqui... No jogo... Ah... Esse aqui né... O bola... Eu lembro que uma coisa... Uma das coisas que eu não gostei... É que o personagem parece que luta sozinho aqui... Praticamente né... É muito estranho... O... Combate... Mas... Talvez seja questão de costume... Então... Antes de vocês atacarem... Pelo menos quem bota aqui a cara na internet... Pra falar o que... Tá claramente na sua frente... Você está vendo também... Junto comigo... Você ficar defendendo... Ah... Seja a empresa que for... Né... É... Porra... Bota a mão na consciência aí... Que você está pagando... Trezentos e cinquenta reais no jogo... Cara... Trezentos e cinquenta reais... E não é nenhum favor... Você exigir que ele rode... Minimamente bem... Aí no teu console... Que custou... O que? Quatro e quinhentos... Né... Né... Então pessoal... É isso aí... Eu vou ficar por aqui... E é claro... Deixem suas opiniões aí... Também sobre o Final Fantasy XV... Que eu quero ver o que vocês acharam... É... Desse jogo aqui... Que eu... Agora eu pretendo jogar... Porque eu estou gostando muito do XVI... E se você não comprou o XVI ainda... E quer comprar... Tem o link aí na descrição... Comprando aqui na Amazon... Você ajuda o... O meu trabalho... Da galera que trabalha comigo... Vou ficar por aqui... Um grande abraço... É nóis... Tamo junto... Até a próxima... Fui!